Meu nome é Suzane Leite, eu sou aqui da cidade de Tietê, interior de São Paulo. A minha trajetória com a dança, ela começou há muito tempo. Eu tenho hoje 48 anos de idade, faço dança desde os 12, 13 anos, aqui na cidade de Tietê, que eu comecei, mas aí a gente vai procurando aprimoramento, aí eu fiz o Tatuí, com o pessoal do Sorocaba, da Mônica Minelli, Piracicaba. E fui buscando esse aprimoramento. A minha identidade com a dança, ela é muito grande, desde quando eu era criança, pequenininha, que já dançava lá para os bobozinhos lá do asilo, adorava fazer as pecinhas do teatro, as danças, as dancinhas nas escolas. Mas assim, aí eu fui entendendo, à medida que eu fui estudando, que o meu objetivo não era ser bailarina. Eu gostava de ensinar, de achar meios de como ensinar, de como passar isso para as crianças. Então, eu morava, perto aqui de onde eu moro, tem um educandário, que tem muitas crianças. Isso lá atrás, acho que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu já imaginava que eu ia lá dar balé para as crianças, né? Porque o balé era muito elitizado, então era muito caro, eu também não tinha condições de pagar durante os cursos, né? Mas eu acreditava que a dança ia ajudar as crianças. Então, eu fui estudando, eu fui estudando, aí eu fazia meus caderninhos, fazia meu estágio, aí eu via como professor, dava aula, eu queria dar igual, eu queria... Ai, mas desse jeito eu quero... Não, eu vou dar desse jeito, vai ser melhor. Só que acabou que eu comecei a criar um método, que eu chamo método dança educativa. Aí, fui fazendo pedagogia, paralelo à dança, eu fui fazendo todos os cursos que eu podia, imaginava, e fui para o educandário dar aula, comecei como voluntária lá, trabalhei de 93 a 2013. Foram 20 anos trabalhando lá no educandário, fui crescendo muito, aprendendo muito. Então, eu sou muito feliz, assim, de acreditar que a dança, que o movimento, ele está dentro da gente, desde a fecundação, nós somos o movimento, e o movimento, ele ajuda na formação da criança. Hoje, além de professora de dança, me formei como atriz também, fiz a pedagogia, fiz a psicopedagogia, arte e educação, agora estou começando uma neuropsicopedagogia. Então, eu acredito na arte como a formação. E as pessoas precisam muito, é visceral esse negócio da dança. Quem descobre é um imenso, uma fortuna incalculável, quem descobre a dança para a sua vida. Até como equilíbrio, tirar da depressão, trazer a pessoa de volta à vida. O baleia adulto é, assim, fundamental, fundamental. Passeando pelo Facebook, eu vi uma divulgação, com uma semana gratuita, e eu, nossa, eu quero fazer isso aí. E, para mim, foi muito feliz, porque ela é uma educadora, é uma educadora mesmo, da dança. A didática que ela tem, o jeito dela falar, acaba sendo, assim, para mim, enriquecedor demais. Aí, quando eu cheguei na plataforma, não tive dúvida. Não tive dúvida, porque, como eu sou professora, né, e trabalho isso com as minhas crianças, elas têm caderninho de balé, a gente tem aula escrita, aula teórica de balé. Aí, eu vi que os fundamentos são riquíssimos. Com ciência corporal, você conhecer o jeito que ela planejou, que ela montou esse projeto, ele é muito limpo, muito claro. Coisa que é muito difícil a gente conseguir, não desmerecendo os cursos que são propostos, tem muita coisa boa por aí, mas é bacana o detalhe, o olhar dela, a preocupação dela, a forma dela explicar, esse cuidado que ela toma com o corpo, com a consciência, né, porque ela tem esse estudo, né, esse conhecimento que a gente não tem, né, do alinhamento do corpo, da posição, dos ossos, dos músculos, do que pode e o que não pode. Então, isso é muito bacana. Por isso, pra mim, esse curso, ele é muito enriquecedor. É um curso, assim, que eu tô indicando aqui pra minhas alunas. Pra quem não é minha aluna, eu tô falando pra todo mundo. Eu me senti muito acolhida. Me senti, assim, realizada em saber que tem pessoas profissionais, excelentes profissionais, preocupados, assim como eu, embora o meu foco seja as crianças. Mas ela está muito preocupada com essa formação, com essa... Por ser online, né, é complicado isso. Online, será? Como é que tá fazendo? O que tá acontecendo? Será que a pessoa tá se machucando, né, porque é uma preocupação real, né? Ali você tá junto com o aluno na aula prática, ali, ao vivo, a cores. Então, você tá, né, olhando, olhando fisicamente. Ela se preocupa muito com isso, né, com o cuidado em se fazer. Por isso, esse trabalho da consciência. Então, eu me sinto muito acolhida. Muito acolhida e, assim, com a certeza de que eu estou fazendo um curso, eu estou, na verdade, reciclando, agregando as coisas que eu sempre acreditei e as formas que eu sempre achei corretas de ensinar. Eu me vejo, assim, eu acho muito bacana porque eu tô assim. Eu tenho o meu método, eu mudo, eu tenho todos os meus cadernos, todas as minhas anotações, tudo que eu acho que é válido e o que não é válido também, pra eu não perder essa referência. E, assim, quando eu assisto as aulas, quando eu tô ali, né, poxa, que bacana, é assim que eu faço. Então, eu tô no caminho certo. Então, isso me dá muita segurança. Muito obrigada, Mari. O aperfeiçoamento é difícil, mas, assim, eu procuro do jeito que eu consigo, estudando, lendo, aprimorando. O seu curso é muito rico, é muito rico. Você tem a parte histórica, a parte teórica, a parte prática. Puxa vida, eu nunca tive acesso a uma universidade de dança, mas eu vou dizer a você, hein, seu curso é nota mil. Você faz com que a gente sintonize, que a gente se encontre, que a gente leia, entenda, e aí, a partir daí, a gente vai pra parte prática. Parabéns, Mari, você tá sendo uma ferramenta muito rica para o meu trabalho. Que Deus abençoe, tá, essa profissional que você é. Iluminada, alegre, sorridente, bonita, linda, né, com alinhamento corporal fantástico. Eu me lembro quando eu tava no balestágio, puxa, já faz um tempo. Mas, assim, uma mestra geral da Bezerra, ela olhava pra mim, ela falava assim, você tem que vir trabalhar com a gente, eu preciso usar esse seu alinhamento corporal, né, pra mostrar para os alunos. Então, assim, você é uma pessoa iluminada, parabéns pelo seu profissionalismo, parabéns pela sua consciência com o seu trabalho, profissional fantástico que você é. Gostaria muito de um dia poder te dar um abraço forte, assim, muito legal mesmo. e que Deus te abençoe e te ilumine por muitos e muitos anos, que a sua escola, assim, e esse seu projeto online reverbere, 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 e emane, assim, uma tsunami de muito conhecimento pra gente, que é o que a gente precisa. Conta comigo, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.